Oi galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Hoje a gente vai fazer o unboxing do PS One Eu fiz o unboxing desse videogame aqui Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Cliquem lá e confiram o vídeo É muito bom Então vamos para esse daqui Esse é o PS One Essa aqui é a caixinha dele Prateada Embaixo, em cima Do lado Do outro lado E atrás Alguns jogos Estível americano Carro Tiro Entre outros Mas o que nós queremos ver mesmo Está dentro da caixa, né gente? Vamos lá Abrindo Todo cuidado Em primeiro lugar Nós temos o controle O básico controle Vou deixar aqui de lado É... Temos um manual Super extenso Na minha opinião Inglês Francês E espanhol Muito bom Nessas três línguas Para quem comprar ele For desses países, né? Caso A gente não é desses países É... Um cabo AV Tá? Um memory card De um mega Era... Isso é muito Na época dele Era muito Mais um controle Tá? A fonte Tá bom? A tomada dela Estilo americano Essa daqui É a tomada americana Vamos ver o que temos mais aqui Só o videogame Gente Literalmente, gente Eu preciso É fazer isso Eu vou dar um corte aqui Rapidão, gente Eu já volto Gente, eu estou de volta Olha isso Esse é o PS One O Slim Olha o PS O Playstation 1 Gente Olha o tamanho Olha isso Olha o tamanho do manual, gente Pelo amor de Deus Muito pequeno Imagina Você levar isso daqui E é... Super compacto Isso Pô, era como Você tem um Um iPad Na época É super Super É compacto Olha isso, gente Incrível Incrível, gente Loucura Como eles já conseguiram Fazer isso Olha Passar desse tamanho Gente Desse tamanho Olha A palma da minha mão Ó Eu consigo Pegar o videogame Inteiro Com a palma Da minha mão aberta Eu não consigo Gente É incrível Vou deixar de lado aqui Ó Vou falar do videogame Ele é muito pequeno Não muito leve Tá Igualmente a esse daqui Esse daqui não é leve É... Tá bom O botão O botão power É... E o reset Dele Eu acho É... Open Temos um jogo aqui Mas eu não vou falar dele É... Temos a lente do videogame É a mesma Se você ver aqui dentro Ai... Se você olhar Aqui dentro Desse daqui É a mesma lente Aparenta É a mesma lente Né Vamos fechar E aparenta Essa mesma lente É... Aqui atrás Temos A VMult Out É... A entrada de Fonte E... Acho que o parafuso Parafusos bem pequenininhos Deve ter um... Algum suportezinho Assim Deixar ele de lado Alguma coisa Não sei Se ele ficar assim Não vai ficar o negócio Né Tá bom É... Aqui na frente Temos a entrada Pra você pôr o Memory card Você pôr Os controles Ó Pegar um controle Aqui Entrada 1 Você pôr o seu controle Ligar lá E jogar Gente eu tenho um Xbox Faz um tempão Que não pega no controle Assim É... Foi isso galera Eu queria Só mostrar isso mesmo Que eu também faço Essa... É comparação de tamanho Que é incrível Gente Incrível mesmo Eu não vou pegar lá O meu Xbox agora Que tá muito... Muito longe Não vou pôr lá Pra perto Mas Tá aqui É muito Muito Pequeno Gente Então é isso Falou E Hang Loss Tchau 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 Tchau